Bem galera, hoje trazendo um novo vídeo aqui pro canal, pedido de alguns inscritos Sim, alguns inscritos, voltamos a nossa programação normal Então, os inscritos em questão foram alguns e também já faz um tempo que eu vi esses pedidos Então não lembro o nome dos inscritos, me desculpem Mas eles me pediram pra mim modelar quem? O quem? O que nós vamos modelar hoje? Largato Sim, hoje vamos modelar um pedaço de carne Não, zoeira Hoje nós vamos modelar o largato do Homem-Aranha Sim, é aquele calango humano Mas, né, a versão do No Way Home e a do espetacular Homem-Aranha É quase a mesma coisa, então não vai ter tanta diferença Sem falar que eu não encontrei quase nenhuma imagem boa do largato de No Way Home Então, tô aqui pra fazer o largato só do espetacular Homem-Aranha mesmo Acabou Vamos modelar aqui este incrível personagem Que sério, quando saiu o filme do espetacular Homem-Aranha Eu gostei pra caramba, por causa que tinha um largato Mas só por isso mesmo O filme é bom, mas eu gostei bastante pelo motivo de ter o largato no filme Ah, mas Everton, cadê a cauda do largato? Calma, a gente vai adicionar depois Então, pra fazer a separação de membros dele É um tronco médio Pernas bem longas Braços longos Pescoço longo Depois a gente vai adicionar uma cauda Que agora não tinha como adicionar certinho E a cabeça A cabeça é uma cabeça proporcional E a gente tem que fazer ela com um formato de nove Parecendo uma concha, ó Sabe uma conchinha de caracol? Então é tipo isso que tem que ficar Tem que ficar nesse formato desse lado E assim, de frente Opa, tem um pontinho preto ali Depois eu tiro Então, vamos lá Vamos começar por onde é que esse incrível personagem? Sério, ele tem uma boa história Dependendo da adaptação dele Senão ele só é um cientista Mesmo que, ah, vou virar largato Pronto, só isso mesmo Ó Pra fazer ele, vamos começar pela perna Que é o processo básico que eu começo No caso, vamos adicionar um pouco de massinha verde Aqui na parte da frente Pra fazer o volume do músculo da coxa, ó E não é um músculo tão, digamos Volumoso, enorme, gigante É um músculo mais É... Não é tão definido É mais integrado ao corpo Não, a gente adere a lisa E deixa arredondado desse jeito Então a gente retira um pouco da massinha, ó Dessa forma Ok Tem que ficar mais ou menos assim A gente empurra um pouco de massinha aqui pra cima, ó Desse jeito E uma coisa que eu nunca sabia que era possível Aliás, eu até imaginava que fosse possível Só que não do jeito que eu vi É que crocodilos correm Sério, isso foi algo muito incrível pra mim Porque eu não sabia que eles corriam mesmo Tipo, eu tinha ideia que eles podiam correr Mas não do jeito que eles correm Que eu vi no vídeo Eles correm parecendo um leão Incrível, incrível Ainda bem que eles tem pernas curtas O que não ajuda muito Porque eles correm pra caramba também Ó Aí a gente adiciona um pedaço de massinha Na lateral interna E um pedaço um pouco maior Na lateral externa Da perna dele, ó Desse jeito Aí a gente adere aqui assim Dessa forma Aí vai ficar mais ou menos Desse jeito Deixa eu dar uma focadinha Aí A gente alisa tudo aqui assim Desse jeito A única coisa que eu fico chateado Com o design do largato É que o crânio dele é Que nem um crânio normal de ser humano Sério, ele é muito humanizado nos filmes Eu achei isso bem Bem bosta, digamos assim Não é ruim Mas também não é aquela coisa Uau Tinha que ser alguma coisa Mais reptiliana mesmo Parecendo uma cabeça de dragão De Komodo Ou então até de dinossauro mesmo Ia ser bem mais da hora Ó Aí vai ficar mais ou menos Assim Desse jeito Então a gente puxa um pouco de massinha Aqui na parte de trás Que é pra fazer o volume Da panturrilha dele E alisamos um pouco mais Aqui a coxa Ó Desse jeito E antes que alguém pergunte Eu não vou estar fazendo ele Com o jalecão de cientista E a calça roxa Até porque nos filmes O largato Ele basicamente anda pelado Literalmente Ó E a gente pega agora Um pouquinho de massinha verde E colocamos aqui Na parte da frente Da perna dele Que é pra fazer o volumezinho Do joelho Aí a gente adere aqui E alisamos ao redor de tudo Dessa forma Ó Ok Desse jeito Então hoje eu vou estar fazendo Esse largato Com dois tipos de cabeça Um crânio mais alongado E uma cabeça mais humana Que era aquela ali Que eu mostrei pra vocês Ó A gente dobra um pouco aqui A perna dele pra trás Desse jeito Alongamos aqui Então a gente pega Um pouco de massinha verde E adicionamos aqui Na ponta Do que vai vir a ser O pé dele Ó Então a gente Alongo Puxa aqui a perna Desse jeito Alisamos aqui assim E a E a E a E a mesma coisa Se aplica Nisso que eu falei De ele ser muito Humanizado No filme Se aplica também Pra o crocodilo Do O Killer Croc Lá do Esquadrão Suicida Sério Que troço Podre Pior design Que eu já vi Até o O King Shark É mais da hora Do que o Killer Croc E olha que o King Shark Ele é do mesmo Quase do mesmo Filme praticamente Do Esquadrão Suicida Ó E a gente Puxa um pouco De massinha aqui Pra parte de cima Pra fazer um Volumezinho Ó Porque Ele é um Pé de humano Só que a posição É de Dinossauro Digamos assim Ó Então a gente Alisa aqui Dessa forma E essa parte Que é o corpo do pé Ela é mais Alongada também Deixa eu alongar um pouco Essa panturrilha Aqui Essa canela dele Que tá meia Curtinha Pronto Então a gente Achata aqui A parte da frente Do pezinho dele Damos uma alisada E empurramos um pouco Da massinha aqui Pra essa lateral Pra dar um volumezinho Mais ou menos assim Desse jeito Aí adicionar um pouquinho De massinha Aqui Meu Deus Quase que eu joguei lá longe A gente adiciona um pouquinho De massinha Aqui ó Dessa forma Pronto Vai ficar mais ou menos Assim Desse jeito Então a gente Então a gente só vem Puxando Os cinco dedos Dele Sim Ele tem cinco dedos Ó A gente Puxa aqui Então a gente dá uma dobradinha Aqui mais ou menos Assim Puxamos aqui E volta pra cima E vai ficar mais ou menos Desse jeito Deixa eu alisar um pouquinho Mais aqui Porque o calcanhar dele Tá meio Bom O calcanhar seria aqui em cima Se fosse humano Mas como ele é Homem largata Então o calcanhar dele É tecnicamente Aqui embaixo Ó Daí vai ficar mais ou menos Assim Pronto A gente puxa um pouco De massinha aqui Por cima Daí vai ficar mais ou menos Assim Puxamos um pouco Da massinha aqui Pra cima Que é pra fazer levemente O volume dos tendões Ou ossos Dos dedos dele Ó Desse jeito Daí então A gente pega um boleador Fazemos um furinho Na ponta De cada um dos dedos dele E colocamos Uma pontinha De massinha Preta Ó Daí a gente Alisa E alonga Aqui Que é pra ficar Aparecendo realmente Uma garra E não uma unha Ó Vai ficar mais ou menos Assim Desse jeito Lembrem-se Que ele tem Cinco dedos Nos pés Calma Deixa eu Alargar um pouco Mais aqui A panturrilha dele Pra parecer um pouco Mais definida Ok Pronto Eu não vou falar Quase nada De Homem-Aranha No Way Home Porque eu já falei Em outros vídeos Não Eu acho que eu vou falar Um pouquinho sim Porque eu preciso De alguma coisa Pra Me ir falando Com vocês Pra mim não ficar Tão isolado aqui Porque eu tô sozinho Aqui dentro desse ambiente Que eu tô Né Então Náufrago Né Eu tô tipo Náufrago Ó Aí vai ficar Mais ou menos Assim Ó A gente adiciona Um pouquinho de massinha Pro tornozelo dele E do outro lado Se caso tiver Uma quantia boa De massinha Na própria lateral Na própria lateral Da perna dele A gente puxa Só pra fazer Um leve volumezinho Aqui assim Pronto Aí a gente A gente Alonga E dobra um pouquinho O corpo dele Pra frente Daí a gente Adiciona Vai começar agora A adicionar Os músculos E também Alguns volumes Aqui No caso O volume do ombro Aqui nessa lateral Daí Puxar um pouquinho De massinha Aqui entre o pescoço E o ombro Que é pra fazer Aquele músculo Zinho Ó Daí A gente alisa Adiciona Aqui Alisamos aqui Ali Para pira Para pá Aí Vai ficar Mais ou menos Assim Ok Aí a gente Pega Um pedaço Três pedacinhos De massinha Ó E adicionamos Um aqui Que é pra fazer O volume Do tríceps Pra quem Não sabe A gente Adicionou aqui Uma bolinha Aqui E um outro Pedaço Aqui ó Desse jeito Aí a gente Alisa Aqui Dessa Forma Deixa aí nos comentários Galera Qual é o seu vilão Favorito Do Homem-Aranha Ou do Sexteto Sinistro Se bem que é Praticamente a mesma coisa Mas Digamos Que assim O Sexteto Sinistro Ele não é Todos os vilões Do Homem-Aranha Eles são seis São apenas São um grupo De seis vilões E esses vilões Vareiam Dependendo da história Tem vez que é Tipo O Sexteto Sinistro Que aparece No filme Do No Way Home Só que Tirando o Largato E botando o Abutre E tirando o Venom E colocando o Rino Aí esse é o Sexteto Sinistro Que é geralmente Utilizado Então comenta aqui embaixo Galera Qual é o seu O seu Personagem Inimigo do Homem-Aranha Que também participa Do Sexteto Sinistro Favorito E também comentem Como poderia ser Uma nova Forma de Formarem A equipe Do Sexteto Sinistro Que ia ser Bem da hora Precisa mudar Um pouco De vez em quando Ó Aí a gente adiciona Uma boa quantia De massinha Aqui na parte Da frente Do antebraço E alisamos E aderimos Dessa forma Ó Desse jeito E é incrível O cara Ele se fusionou Com o Largato E ainda ganhou Músculo Sério Incrível É tipo o Hulk O cara é magro Fica forte E ganha até Tanquinho trincado Respeita Ó E a gente Puxa um pouquinho De massinha Aqui na parte De trás Da massinha Incrível Puxa um pouquinho De massinha Aqui na parte De trás Do braço Que é pra fazer O volumezinho Do cotovelo Óbvio Aí aqui Aqui no antebraço A gente só adiciona Uma boa quantia De massinha Mesmo Que é só Pra fazer O volume Dos músculos Do antebraço Ó Dessa forma Desse jeito Eu não sei porquê Quando eu olho Pro Largato Eu por algum motivo Me lembro De um Toa Hordica Lá de Bionicle Não me perguntei Porquê Eu só lembro Ó A gente alisa Aqui assim Desse jeito Dessa forma Aí aqui O antebraço Dele Ele é um pouquinho Fino Nessa parte Aí agora A gente achata Aqui ó A mãozinha dele Vamos uma leve Encurvada E temos que fazer Um degrauzinho Aqui na parte De trás Ó Aí aqui A gente puxa O dedão Desse jeito Nisso Aqui a gente puxou A gente dá uma dobrada Aqui no meio Dele Ó Dessa forma Desse jeito Aí agora A gente pega Novamente Um boleador E lembrando Galera Pra quem não lembra Ou melhor dizendo Pra quem nem sequer Assistiu O espetacular Homem-Aranha O primeiro No caso Esse largato As mãos dele São diferentes Porque pra quem não sabe O Dr. Corners Ele não tem um dos braços Se eu não me engano Ele não tem No filme Que foi mostrado Ele não tem Esse braço Aí quando esse braço Regenerou Com o soro De répteis Esse braço Veio com apenas Quatro dedos Enquanto esse Que é o braço Que ele já tinha Só tem quatro Quatro não Só tem cinco Já falando errado Aqui Beleza Ó A gente Pega um pouquinho De massinha Ó E um pequeno detalhe Que é a diferença Entre esses dois braços É que Essa mão Além de ter quatro dedos As garras Dessa mão E os dedos São mais alongados Do que o dessa mão Ó A gente Pega uma bolinha De massinha E colocamos Aqui na ponta Ó Aqui no buraquinho Que a gente fez E Adelizamos E aderimos Fazemos aqui A garrinha Do dedo dele Ó Vai ficar dessa forma Aí pro resto Dos dedos A gente só faz Uma separação E duas Aí vai ficar Dessa forma Certinho Correto Lembrando Que o dedo Do meio Desses três É o maior Ok Vai ficar mais ou menos Assim Eu não vou continuar Aqui Porque é o mesmo processo Pra todos os dedos A modelagem Também como coloca A garrinha Na ponta do dedo Ok Então vamos passar Pra cauda dele Tem que pegar uma Grande quantia E sério Dá seu like Por favor Porque aqui onde eu moro Tá fazendo um frio Eu acho que no Brasil inteiro Tá fazendo um frio Só que aqui Tá um frio Que a massinha Se jogar na cabeça De alguém Racha a cabeça Da pessoa no meio Ó Ah Esse daqui Não é a cauda Dele completa não Isso daqui É só um pedaço Que eu vou colocar aqui Pra mim Modelando a cauda A partir disso Mas ó A gente vai ter que Adicionar uma quantia De massinha Adicionar e aderir Não pode esquecer Eu aderir Ó Desse jeito Dessa forma A gente alisa Aí A gente vai ter que Ir adicionando Massinha Nessa parte aqui E ir modelando A cauda Pra fazer a cauda É só ir deixando Ela arredondada Desse jeito E lembrando sempre De fazer uma pontinha Aqui embaixo Tudo bem galera? Ok galera Continuando a modelagem Aqui do largato Então vamos lá Como podem ver Eu já fiz Essa lateral do corpo dele E a mão esquerda dele Pra você estar Tipo a mão direita Mas é a mão esquerda Vocês vão ter que fazer Cinco dedos Ó Dessa forma Ok Ó Ele já até consegue Ficar de pé Só que eu não vou ficar Deixando ele muito tempo De pé não Por causa É Da estrutura dele Que pode Ser que quebre Ó Tipo aqui na Canela Na cauda Que eu tô usando Pra apoiar o resto do corpo Então vamos lá Primeiramente A gente vai precisar De uma minhoquinha De massinha Pra colocar Aqui na lateral Do corpo dele Ó A gente vai colocar Uma minhoquinha Aqui assim Que é pra fazer O volume Da lateral do corpo Ó Dessa forma Desse jeito Ó Pronto Aí vocês vão pegar Uma outra Minhoquinha De massinha verde Também E vão colocar Aqui ó Que é pra fazer O volume Dos Dos músculos Do abdômen Dele ó Desse jeito Vai ficar mais ou menos Assim A gente dá uma aderida Aqui Aí Dessa forma Ok Vai ficar mais ou menos Desse jeito É bem simplinho Mesmo Até porque Ele não Tem tantos Músculos Assim Não é uma coisa Tão definida Assim Ó Aí agora Pro músculo Do tórax A gente vai pegar Um pouco De Um pouquinho Mais de massinha verde E vamos ter Que alisar E deixar Mais ou menos Ó Nesse Formato Desse jeito Ó Tem que ficar Mais ou menos Assim Daí então A gente coloca Aqui no Tórax Dele E daí Então a gente Dá uma aderida Desse jeito Ó Ok A gente adere E alisa De todos Os ângulos Porque esse daqui É o músculo Do tórax Dele Ó A gente alisa Aqui Desse jeito Ok Vai ficar Mais ou menos Assim E eu Fiquei bem chateado No filme Do No Way Home Por causa Que Porque O Venom Como eu já falei Outras vezes Ele foi Tipo Só apareceu ali Pra deixar Um pedacinho Dele Pra fazer Outro simbionte Naquele universo Acabou Só isso E Também tem Um monte de vilão Que era muito bom Aparecer Tipo Harry Osborn Ia ser muito Da hora Se ele aparecesse Também E também Poderia ser Muito legal Aparecer o Rino Mas não aparece Fazer o que Infelizmente É Trágico Isso É trágico Aí Aí Aqui Na parte De cima Do tórax Dele A gente Dá uma adicionada Aqui Eu tô precisando Adicionar Esse pouquinho De massinha Só pra deixar Um pouquinho Mais volumosa Essa parte Que ela ficou Meio É Afundada Não ficou Uma coisa Tão Arredondada Digamos assim Ó Aí a gente Pega Uma minhoquinha De massinha Verde E vamos Colocar Aqui ó Nessa lateral Aqui Do pescoço Dele Desse jeito Ó E pronto Vai ficar mais ou menos Dessa forma Daí então A gente vai pegar Pedaços De massinhas Marrom Claro Vamos ter que Achatar Bem mesmo E colocar Aqui assim ó Calma Saiu na minha mão Sem querer A gente vai pegar Uns pedaços Bem fininhos E vamos colocar Em determinados Pontos Do corpo dele Que é pra representar A parte Nos répteis Isso é mais Pra parte De baixo Do corpo Tipo a barriga A parte De dentro Das mãos E o mesmo Se aplica Aqui pro Largato Ó Dessa forma A gente dá uma aderida Boa Aqui ó Bem desse jeito Mesmo tem que ficar Mais ou menos Assim Ok Depois eu termino De passar Toda essa parte De massinha Marrom Claro No corpo Dele Ok Aí vamos passar Pra cabeça Dele A cabeça Dele Como eu disse Eu vou fazer Duas Uma normal E a outra Mais parecendo Um réptil Então Nós vamos precisar Pegar uma bolinha De massinha verde E temos que deixar Nesse formato De lado E nesse formato De frente Ok Aí a gente Dá uma alisadinha Aqui Nessa parte Pra empurrar Um pouco Da massinha Daqui Dessa Lá Dessa Parte de baixo Do rosto dele Um pouco Mais pra cima Pra fazer Um volume Maior Aqui Ok Desse jeito Então a gente Alisa Aqui assim Ok Aí a gente Pega um Boleador Como esse Que é Tortinho Afundamos Aqui Essa parte Da cara Dele Dessa Forma Aí a gente Pega um Pouquinho De massinha Verde Adicionamos Aqui E com Uma ferramenta Que é Pontinha De silicone A gente Alisa E adere Dessa forma Que é pra Fazer um Volume Da maçã Do rosto Dele Desse jeito Dessa forma Ok Vai ficar Mais ou menos Assim Calma Deixa eu Dar uma Focada Melhor Pronto Aí a gente Dá uma Apertadinha Aqui na Parte de cima Desse jeito Ok A gente Puxa Aqui Deixa mais Digamos Ponte aguda Entre muitas Aspas Essa lateral Do maxilar Dele Dessa forma Tem que ficar O nariz Dele A gente Pega Uma Minhoquinha De massinha Colocamos Aqui E o resto A gente Só faz Tipo uma Bolinha Até porque O nariz Dele É Digamos Enfiado Na cara É tipo Um focinho De réptil Mesmo A gente Adere Aqui Dá uma Apertadinha Aqui A gente Alisa Aqui Também Desse jeito Dessa forma Tem que ficar Com o formato Mais ou menos Assim O narizinho Dele A gente Dá uma Aderida Aqui E como A ferramenta Que é este Boleador Que ele é Meio tortinho Para o lado A gente Dá uma Empurradinha Na massinha Aqui Assim Desse jeito Que é para Fazer a Cavidade Nasal Dele Ok Aí a gente Vai dando Uma arrumadinha Aqui Ali Deixando Mais Bem Aderido Ó Vai ficar Mais ou menos Dessa forma Aí Desse jeito O olho O olho Dele A gente Vai precisar De um Boleador A gente Vai fazer Um Furo Aqui Desse Jeito E Agora Que eu percebi Eu não Peguei Massinha Amarela Ok Galera Continuando A modelagem Da cabeça Do largato Como podem Ver No meio Do corte Eu já Aproveitei E fiz Essa lateral Toda Aqui Do rosto Dele E já Fiz O recorte Da boca No caso Também Já aproveitei E fiz A pontinha Do queixo Então Vamos Lá Quando Vocês Fizerem Aqui O buraquinho Do Olho Dele Vocês vão Colocar Uma bolinha De massinha Amarela Desse Jeito Daí Então Vocês vão Pegar Um pedacinho Bem Fininho De massinha Preta Sério Uma minhoquinha Bem pequenininha E fina É até difícil De fazer Esse detalhe Vocês vão Colocar Aqui No Meio Do olho Dele Vamos dar Uma apertadinha Só pra ficar Mais bem Aderido Daí Então Vocês vão Pegar Uma minhoquinha De massinha Verde Mas não Precisa ser Uma minhoquinha Tão larga Assim Tem que ser Bem fininha Mesmo Até porque A pálpebra De répteis Não é muito Aparente Eles ficam Praticamente Com o olho Completamente Aberto Não fica Tipo Que nem O olho Do ser humano Fica num Formato Tipo Assim O de répteis Fica mais ou Menos Assim Ok Daí Então Com alguma Ferramenta Mais fina Vocês vão Dando uma Apertadinha Aqui Mais ou Menos Assim Ao redor Do olho Dele Desse jeito Vai ficar Mais ou Menos Desse jeito Ok Dessa forma Aí a boca Dele Vocês vão Precisar Pegar Uma ferramenta Que é Muito Fina E muito Boa Para cortar A massinha Mesmo Estou usando Aqui a Lâmina De um Bisturi Então Tome Bastante Cuidado Se você For Mais Tipo Criança Mais novo Porque tem Que fazer Um corte Que é Em formato De onda Semelhante A boca De um Dinossauro Praticamente Tem que Ficar Reto Na parte Da frente E curvo Para cima Nas laterais Ok E o Queixo Dele É só Colocar Uma Bolinha De Massinha Aqui E alisando E aderindo Até ficar Nesse formato Mais ou menos Assim E na parte De cima Da cabeça Dele Vocês vão Ter que Fazer Três Protuberâncias Ó Vão Pegar Três Minhoquinhas De Massinha Verde Vão Colocar Aqui Assim Ó E vão Ter Que Aderir Dessa Forma Ok Ó A gente Adere Dá uma Leve Apertadinha Desse Jeito Ó Pronto Vai ficar Mais ou menos Assim Tem que Dar uma Lisada Por cima Pra ficar Mais Aderido Daí Vai ficar Mais ou Menos Assim A cabeça Dele Daí Então Vocês Vão Ter que Abrir A boca Dele Deixa eu Abrir De um Jeito Melhor Porque É assim Como É uma Cabeça Mais Humana Então Quando É Um Homem Largato Tipo Assim Aí A boca Fica Meio Estranha Quando Abre O que É Estranho Mesmo Até no Filme É meio Estranho Porque Pra quem Não assistiu O filme Do espetacular Homem-Aranha Quando ele vai Falar Ele só Abre Tipo Ele só Fica Abrindo a boca Até aqui Mais ou menos Que é a região Onde está Onde está Onde está Os lábios Aí Quando Ele vai Rugir De verdade Ele abre Por completo A boca Fica Bem Bizarro E bacana Ao mesmo Tempo É uma Coisa Bem Diferente Do normal E a gente Pega um Pouquinho Mas Bem Pouquinho Massinha Rosa Chiclete Mesmo Então A gente Coloca Dentro Da boca Dele Que é Para fazer A parte Mais Rosada Da boca E Bem É isso Aí A gente Coloca Mais ou Menos Assim Ok Dessa Forma Vai Ficar Mais ou Menos Assim E Para os Dentes Dele Vocês Vão Pegar Uma Minhoquinha Bem Fina Mas Sério Tem que Ser Uma Minhoquinha Bem Fininha Mesmo De Massinha Branca Isso É Se Você For Querer Deixar A boca Dele Aberta Porque No Normal Vocês Não Precisam Fazer Os Dentes Dele Se Faz Uma Minhoquinha Assim Coloca Aqui Deixa Abrir Um Poco Melhor Aqui A boca Dele E Usar Uma Ferramenta Para ir Me Auxiliano A gente Dá Uma Aderida Aqui A gente Vai Empurrando Aqui Assim Aí Dessa Forma A gente Aperta Aqui Desse Jeito Ok Uma Coisa Que Eu Percebi É Que O Homem Largato Ele Parece Ele É O Que Aparenta Não Ter É O DNA De Crocodilos Sim Eu Não Não Consigo Enxergar Nada De Um Crocodilo Nele Nada Eu Enxergo Até No Caso Partes De Répteis Como Serpentes Mas E Dentre Outros Menos Crocodilos Até Porque Acho Que Ser Meio Uma Cópia Do Crocodilo Da DC Já Que Ele Por Si Só Já É Um Crocodilo Aí A gente Pega Mais Uma Minhoquinha Aqui E Colocamos Aqui Na Parte De Cima Da Boca Dele Dessa Forma Aí Dá Uma Apertadinha Aqui Parece Que Ele Usando Bigode Ah Eu Não Vou Conseguir Desver Isso Agora Aí Vai Ficar Mais Dessa Forma Desse Jeito Pronto Vai Ficar Mais Ou Menos Desse Jeito Aí Bom Já Estou Com A Ferramenta Que É Esteca Na Minha Mão Mesmo É Só Fazer Os Recortes Dos Dentes Dele Aqui Assim Desse Jeito E Lembrando Que Essa É A Versão Do No Way Home Então Os Dentes São Ponti Agudos Mesmo São Ponti Agudos Dessa Forma Ok A cabeça Dele É Basicamente Isso Então Depois Eu termino Eu vou Deixar Ela De lado Por Enquanto Porque Agora Nós Vamos Fazer A Cabeça Como Eu tinha Dito Eu ia Fazer Duas Cabeças Uma Mais Reptiliana Então Tá 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 Aqui Não 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 É Muita Coisa Não É Só Tipo É Meio Termo De Réptil E Humano Então É Isso Parece Um Dinossauro Parece Eu acho Mais Da hora Com Certeza Aquela Ali Também Tá Boa Muito Bacana Só Que Eu acho Que Se fosse Assim Desde o Começo Ia Ser Incrível Sério É Porque Pra Quem É Mais Antigo E Assiste Desenhos Do Homem-Aranha O Largato Ele Geralmente Tem Uma Cabeça Mais De Réptil Um Crânio Mais Alongado Uma Boca Maior Aí Quando Surgiu O Filme Do Espetacular Homem-Aranha Que Até Um Largato Com Esse Design Ficou Bom Pra Época Só Que Ainda Assim Não Era Tudo Aquilo Não Tanto É Que Esse Largato Do Espetacular Homem-Aranha Ele Era Pra Ter Uma Cabeça Alongada Tipo De Réptil Mesmo Só Que Eles Cortaram Essa Ideia Pra Fazer A Cabeça Dele A 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 Dele Lembrando Que Aqui Tem Que Ficar Mais Pra Baixo Com Uma Corcundinha Uma Corcovinha Acima Do Nariz Dele Aí Aqui O Nariz A 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 As As Narinas Do Nariz Ai Meu Português Tá Top Ó A Gente Aqui Embaixo Na Região Que Fica O Maxilar Inferior Dele A Gente Puxa Um Pouco Da Massinha Dessa Forma Para Fazer Tipo Uma Paredezinha Não Uma Paredezinha Mas Sim A Lateral Do Osso Da Base Do Maxilar Dele Ó A Coloca Aqui Assim E Alisa Desse Jeito Dessa Forma Ah E A Mesma Coisa Que Eu Estou Falando Desse Largato Ter Esse Crânio Mais Alongado Eu Ponho Isso Em Prática Até Mesmo Com Diego Brando De Jojo Porque Quando Ele Termo Entre Dinossauro E Humano Ele Não Ele Não Tem Um Crânio Alongado Tipo É Mais Ou Menos Tipo Assim Mais Ou Menos Assim Ok Aí Aqui Mais Ou Menos Aqui A Gente Faz Um Furinho Com Boleador Dessa Forma Aí Dentro Desse Furinho A Gente Coloca Uma Bolinha De Massinha Amarela Ó A Gente Coloca Desse Jeito Aí A Gente Pega Mais Uma Massinha Preta A gente Coloca Aqui Na Cara Dele Ó Colocar Mais Centralizada Mais Pro Lado Ó Pra Parecer Que Ele Tá Olhando Pra Frente Mesmo Ok Pronto Daí Então Com Uma Minhoquinha De Massinha Verde A gente Coloca Um Pedaço Aqui Embaixo E Um Pedaço Em Cima Ok Aí Agora A gente Vai Precisar De Literalmente Qualquer Ferramenta Que Possa Retirar O Excesso Da Massinha Aí Retirar O Excesso Da Massinha E Também Dar Uma Leve Apertadinha Aqui Ó Que É Pra Fazer A Pálpebra Do Olho Dele Ó Desse Jeito Dessa Forma Vai Ficar Mais Aí A boca Dele Pra Fazer Os Dentes E A Parte Que É No Caso A Parte Mais Rosada Da Boca É O Mesmo Processo Dessa Cabeça Ok Aí Aqui Quando Vocês Terminarem De Fazer Esses Detalhes E Também No Corpo Dele Vocês Vão Precisar Fazer Vários Risquinhos Assim De Forma Bem Aleatória Que É Pra Representar As Escamas No Corpo Dele Ok Ok Galera Finalizado Aqui O Largato Feito Com Massinha De Plastilina Espero Bastante Que Tenham Gostado Desse Vídeo Espero Que Tenha Ficado De Acordo Com Que Os Inscritos Pediram E Bem Galera Deu Um Trabalhinho Pra Fazer Ele Porque Uma Coisinha Bem Chata Fazer Esses Risquinhos No Corpo E Por Falta De Dúvida Tá Aqui A Outra Cabeça Dele Lássico Do Largato Que É O Crânio Mais Reptiliano E Menos Humanizado Então Se Você Quer O Largato Com A Cabeça Normal Que Aparece No Filme Tudo Bem Se Você Quer Fazer Essa Cabeça Mais Reptiliana Tudo Bem Também Afinal Tanto Faz Largato É Largato Então Né Mas Espero Bastante Que Tenham Gostado Vamos Ver Como Ficou A Cabeça Mais Reptiliana Aqui Dele Vai Ficar Mais Ou Menos Assim Parece Um Dinossauro Com Corpo Humano Fazer O Que Mas Ele É Basicamente Isso Mesmo Então Espero Bastante Que Tenham Gostado Desse Vídeo E Falou Até O Próximo E Sim Ele Fica De Pé Apoiando A Cauda Mas Fica De Pé Falou